pela diversidade, nós temos a vocação da diversidade. Na verdade, Caruso, eu sinto que o Brasil tem uma dívida com a diversidade, mais do que uma vocação, porque ele não exerce essa vocação. Ele aplaude a miscigenação quando ela clareia, quando ela escurece, ele condena a miscigenação. Esse é um grande problema, principalmente do negro do exterior, quando ele vem para o Brasil, isso fica mais gritante, porque essa ideia de democracia racial que foi construída, de que o Brasil habita, é o paraíso das três raças, isso não é uma verdade quando você tem a pele escura. E a gente tem essa cultura no Brasil, da opressão gritar e o oprimido ficar calado, se sentindo errado. Então, a garota foi estuprada e a culpa é dela que usou uma minissaia, isso é uma doença, isso precisa ser combatido, entendeu? A pessoa foi discriminada e colocada para fora de um banco, porque a pele dela é preta, e aí vão dizer, ah, mas não foi assim, mas é porque você estava de boné, é porque você estava de tênis, é porque você estava com moletom, não é porque você estava com uma mochila e não. Você sabe que o táxi não para para você e a viatura para. Esse é o problema urgente do Brasil. Obrigado, Almeida. Obrigado, Almeida.